Ai, 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 ah, 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 ah Rebulo, me deixou de pau, ai, ah, ah, ah whoever Emanha te passa a fada, passa a pondar repulando até o chão Meu sarro me deixou de rodurão Meu sarro me deixou de rodurão Tinta, santa, maçã Tinta, santa, 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 santa Tinta, santa, 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 s Ai, 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 ai ... Nebulou, me deixou de pau d'orão Nebulou, me deixou de pau Ai, 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 ai ... Nebulou, me deixou de pau d'orão Vem ver se eu assaffunding Já vou andar extraordinarily R работать Dança o nicho de produrão Sente e relaxa Anti-relaço DJ Babelinho Jbellos Não há repetition Leaving Tana Pirosca Shaming, shaming, shaming Itana Pirosca Ti-mi-tami-tami-tami-tami-tami-tami-tami-tami-tami Itana Piroca Ami Thirty-tami Hilary Tani Piroca AST Gal young där забárido G бол A piranha vai sentar, é a fudida aí E aí E aí O que é isso? G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G! Abelinho! G-G-G-G-G-G-G-G! Abelinho! Belinho!